Konnichiwa, amados otakus! Ou não? Oi, gente! Tudo bom? Eu sou a Jassi Mochizuki e eu estou de volta para mais um vídeo. Voltei, meus amores, para trazer mais videozinhos para vocês. Me desculpem pela ausência ontem, que não teve vídeo e tudo mais, mas hoje eu estou aqui mais uma vez para recuperar o tempo perdido. Como já está embaixo no título, no vídeo de hoje eu estou aqui para trazer para vocês um 2 em 1 pesado dos 7 minutos. Então já vai deixando muito, 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 muito like nesse vídeo. Não economiza, tá bom? E se inscreve aqui no canal também, caso você não seja inscrito. Vem fazer parte da nossa família linda de bonita, então aperta nesse botãozinho de se inscrever aqui, tá bom? Outra coisa, não menos importante, é vocês me seguirem no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo, tá bom? Porque por lá eu sempre estou avisando a vocês quando sai vídeo novo. Quando não sai vídeo novo, eu estou avisando lá também. Lá a gente tem aquela interação maior, então me segue, caso você não me siga, para a gente bater aquele papozinho no direct, trocar umas ideias. E é isso, meus amores, sem enrolação. Vamos logo para o nosso 2 em 1. Então, vem comigo. E a gente vai começar, né, pelo rap da Kaguya, Bills e Galactus. E aí eu fui aqui para ver a ficha técnica e nós temos na voz o Lucas, o Gabriel e a Felicia Rock. A Felicia é incrível, o Gabriel e o Lucas também, claro. Temos a letra pelo Lucas e pelo Gabriel, então certeza que vai estar pesadíssima. Britney por Sidney Scassi, que não decepciona nunca. Mix e Master por Peu, então vai estar top também. E a edição por MB, então tipo assim, o elenco aqui está pesado. O nome do rap é Destruidor de Mundos. E a gente vai reagir agora em 3, 2, 1. Aí, não vai deixar de ouvir os 7 Minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais, hein? Link na descrição. E aí, não vai deixar de ouvir os 7 Minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais. É tão grande o meu poder, que eu faço o universo tremer. Não preciso de muito pra acabar com tudo, porque eu sou Destruidor de Mundos. Galactus, causando impactos. Seu pôr no seu universo, seus planetas não estão intactos. Surpresta brateada, fiz o quarteto fantástico. Que eu acordei com fome, seu planeta vai ser devorado. Um poder indescritível que vai muito além. Uma força impossível que mais ninguém tem. Se comparado a mim, Thanos não é ninguém. Tão poderoso que eu sobrevive a explosão do Big Bang. E faço todo intergaláctico no facuto do espaço. Sentindo todo o espectro eletromagnético. Ao nível subatômico, icônico, iônico. Queimando atmosferas, manipulando a matéria. Se eu descer de devorar o seu mundo, não se meta. Esse erro não cometa, eu sou mais forte que um cometa. O nome que é temido nessa galáxia inteira. O demorador de planetas, é tão grande o meu poder. Eu faço o universo tremendo. Não preciso de muito pra acabar com tudo. Porque eu sou destruidor de mundos. É tão grande o meu poder. Eu faço o universo tremendo. Não preciso de muito pra acabar com tudo. Porque eu sou destruidor de mundos. Deus é colégio. Eu comi o fruto proibido. Alcancei um poder de fulina. Eu queria te punhar no infeliz. Brincar com o guerril e deixar ninguém. Eu queria colocar o mundo no sonho. Mas os fracos não cantereram. Para eles eu sou um do mundo. Progenitor é o chão. Me transformei nas as caudas. Se eu andando na lua com o meu peito. Agora o meu filho se transformou no sábio de ser tão luz. E eu renasci. Com a pele branca e o cabelo cinza. Convenciar. Com a beija negra. Adeus até segundo mês. É tão grande o meu poder. Que eu faço o universo tremendo. Não preciso de muito pra acabar com tudo. Porque eu sou destruidor de mundos. É tão grande o meu poder. Eu faço o universo tremendo. Não preciso de muito pra acabar com tudo. Porque eu sou destruidor de mundos. Deus da destruição do sétimo universo. Todo mundo vai morrer se não fizer o que eu quero. Posso esmagar planetas mais fácil que em certo. Só por sua chance de vencer é bem menor que em certo. Não entrar no meu caminho. Você não aguenta. É só com Deus que dizemos. Não é melhor nem Deus. Será que existe alguém no universo pra me enfrentar? Chegou a hora de acabar com outro planeta. Milhões de anos eu nunca vi. Alguém que se comparasse a mim. Pois não existe. Só depois que eu acabar com tudo. Cada planeta, estrelas e constelação. Finalmente que eles entenderão quem é Bill e Bill. Tô toda criada. Gente. Eu me arrepiei. Real. Entendeu? Tipo, real. Às vezes eu acho que eu me empolgo demais na hora que eu tô ouvindo as músicas. Mas eu acho que eu não consigo me controlar. Eu não consigo. Tipo, eu amo o rap do Bills. O do Bills mesmo. Apenas do Bills de 7 minutos. Aí tipo, ver ele dentro dessa outra música. É muito foda, véi. É muito foda. Enfim, gente. Relevem meus surtos. Leve de tente, tá? Relevem. Vamos deixar o comentário. Não. Tô surtada ainda. E agora vamos partir para o rap do Frieza. Céu e Majin Buu. O Quanto Eu Posso Ser Cruel 2. Então, minha gente. Vamos para a nossa segunda reação. E vamos reagir agora juntinhas. 1, 2, 3, 2, 1. Aí, não vai deixar de ouvir o 7 Minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais, hein? Link na descrição. E aí, nós somos os mais temidos. E aí, aqueles que não são bem-vindos. E aí, com poderes infinitos. E aí, seus piores inimigos. Destrutivos, assassinos. E esses pobres mortais ficam com medo demais do... Monstros, monstros. Melhor você pedir reforço. Saindo dos seus piores sonhos. Uma gangue de demônios. Ficar no meu caminho. É igual pedir pra ir pro céu. Não quero apagar pra ver o quanto eu posso ser cruel. Monstros, monstros. Melhor você pedir reforço. Saindo dos seus piores sonhos. Uma gangue de demônios. Ficar no meu caminho. É igual pedir pra ir pro céu. Não quero apagar pra ver o quanto eu posso ser cruel. Eu nunca viro alguém desse jeito. Desse jeito. Perfeito. E o que desse experimento? É um exagero de absorver. Se chegar perto. Pra me tornar o ser mais forte do universo. Avisa que chegou o FISA. Quando eu vejo esse nome, o incêndo paralisa. Causa uma chacina no planeta medita. Eu matei mesmo o Sayajin. Era uma racinha maldita. Briga. Não fujo da briga. Tem forma dourada, olha como ela brilha. Mata o Sayajin e com seus corpos faço pilha. Tem o imperador do universo. Isso é o FISA. Majin Buu. O demônio revivido pelo mago Babi Kiji. O tamanho do meu kit. Que você consegue sentir. Precisa matar todos os humanos que estiverem aqui. Eu vou te absorver. Mantei todos que você amava, Goku. De um demão, meu poder. Majin Buu. Ei, nós somos os mais temidos. Ei, aqueles que não são bem-dados. Vindos. Ei, com poderes infinitos. Ei, seus piores inimigos. Destrutivos. Assassinos. E esses pobres mortais. Ficam com medo demais. Monstro, monstro. Melhor você pedir reforço. Saindo dos seus piores sonhos. Uma gangue de demônios. Ficar no meu caminho. É igual pedir pra ir pro céu. Não quero apagar pra ver o quanto eu posso ser cruel. Monstro, monstro. Melhor você pedir reforço. Saindo dos seus piores sonhos. Uma gangue de demônios. Ficar no meu caminho. É igual pedir pra ir pro céu. Não quero apagar pra ver o quanto eu posso ser cruel. Ah, gente. Dois minutinhos de música só. Que triste. Eu tô super fazendo jus aos personagens de Dragon Ball hoje, né? Então, minha gente. O que falar sobre essas músicas lindas e maravilhosas aqui? Começando sobre a primeira música, né? Destruidor de Mundos. Eu amei muito. Tive pequenos surtos, né? No final da música. E assim, a Felicia, ela é apenas incrível. A Vangela ficou linda, 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 linda nessa música. De verdade. Trouxe uma vibe muito legal. Muito, muito, muito mesmo. Sobre o Galactus, eu não conheço muito, muito sobre ele ainda, né? Mas eu também gostei bastante da parte dele, né? Fiquei pegando, captando algumas coisinhas sobre o personagem também. O Gabriel mandou super, super bem. A parte do Bisco é impecável, né? Tipo, eu surtei com a referência. Achei tudo. Acho que eu tava empolgada aqui. Aí entrei na vibe. Aí o fonezão aqui no máximo. Aquela voz do Lucas incrível. Eu surtei aqui, né? Ficou muito top a referência. Muito top. Eu amo quando isso acontece. Cisney mandou muito bem nos beats. Pell também. MB também. Isso é impecável, como sempre também. Eu só tenho elogios a fazer a toda a produção. Sem exceção. A segunda música, né? O Quanto Eu Posso Ser Cruel 2. Também ficou top, top, top demais. O único defeito dessa música é que ela acaba, né? Mas ela tem uma vibe muito top. Muito incrível. O Lucas, o Gabriel e o Pablo mandaram top demais novamente na voz. Eu achei incrível mesmo. O Under também mandou muito bem nos beats. Eu gostei muito e o produto que arrasa sempre nas edições também. Então, tipo assim, a produção também, mais uma vez, está super de parabéns. A letra ficou monstruosa. Literalmente. E essa vibe aqui, gente, é uma vibe impecável. Não dá. É aquelas músicas, como todas as outras do Drop, de você ouvir incansavelmente. E em resumo é isso, né, gente? Eu gostei demais, 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 demais. Muito mesmo. Fundo do meu coração. Espero muito que vocês tenham gostado também desse vídeo, assim como eu amei gravar ele pra vocês. E é isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês. Muito amus. Sayonara. E tchau. Tchau. Chegou a hora de acabar com outro planeta Em milhões de anos e eu nunca vi Alguém que siga comparar-se a mim Pois não existe Se dá o meu time Só depois que eu acabar com tudo Cada planeta Eu em constelação Afinal, é de que eles... Tchau. Tchau.